Música Permita a amada igreja do Senhor com a graça e a paz do Senhor, amém? Tem pentecostal nessa tarde aqui nesse lugar Se tem pentecostal, meu irmão, joga a mão para cima e comece a adorar o Senhor Porque desde quando começou, Deus está falando forte Deus tem algo forte nessa noite para fazer na minha e na tua vida Abre a tua palavra em Romanos 12 Foi falado em profeta, foi falado em santidade Mas para ser profeta, tem que estar no corpo E se não estiver no corpo, não tem como ser profeta Porque quem está no corpo faz parte de um órgão E o corpo somos nós a igreja E o cabeça é Cristo O tema da passagem é As pessoas não devem se julgar muito importante Fala para o teu irmão As pessoas não devem se julgar muito importante Sabe por quê? Porque quando nós achamos que somos algo Não somos nada Quando nós pensamos que podemos Deus levanta outro E bota para fazer E bota para nós descansar Um período Sem poder fazer nada Porque tudo é dele Só ele pode fazer Verso 1 Que fala assim Rogai vós Pois irmãos Pela compaixão de Deus Que apresentais o vosso corpo Em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional E não vos conformeis com este mundo Mas transformeis o vosso Vós Continua Amém Pode se sentar Meus irmãos E eu estava pedindo a Deus Falei Senhor Se é essa mensagem Que é para mim trazer Para o teu povo Que o Senhor confirme Através dos louvores Através das palavras E Deus confirmou Sabe por quê? Porque eu e você fazemos parte de um corpo Eu e você não podemos viver De qualquer maneira Eu e você não podemos viver Com inveja do irmão Nós somos um corpo O corpo só funciona perfeito Quando todos os órgãos Estão alinhados Funcionando perfeitamente Mas muitas das vezes Estamos dentro da casa do Senhor E começamos a olhar E começamos a olhar Para muitas coisas Começamos a deixar De buscar A renovar A nossa visão espiritual O nosso entendimento Na presença de Deus Porque Deus não quer Porque Deus não quer que nós venhamos viver No comodismo Deus quer coisas novas Deus tem coisas novas Para mim e para ti Nessa tarde Porque Ele chamou eu e você E cada um de nós Temos uma função no corpo Cada um de nós Tem um chamado Cada um de nós Foi escolhido Para fazer aquilo Que Deus manda Mas muitas das vezes Estamos olhando Para tantas coisas E não queremos fazer Aquilo que é o meu Chamado Quero fazer o chamado Do tecladista Quero tocar Mas não é aquilo Que Deus me chamou Pastores Não é para isso Que Deus me chamou Muitas das vezes Deus te chamou Para ser profeta Mas você está querendo ser músico Como é que Deus vai trabalhar Como é que Deus vai operar Se Deus te chamou Faça aquilo que Deus Designou Para você fazer Se o teu chamado É ser pregador Então busque fazer A vontade perfeita e agradável De Deus Como pregador Se Deus te chamou Para ensinar Então busque ensinar Com amor Para que Deus Venha te usar fortemente E nessa tarde Não é diferente Porque eu e você Fazemos parte De um corpo Mas hoje em dia Dentro das igrejas Pastores Está tendo Verdadeiramente Muitas invejas Muitos estão correndo Atrás de estatuto De estátulo E nós não podemos Correr atrás disso Temos que correr Atrás de Deus Porque eu e você Sem Deus Nós não somos nada Salmo 50 Verso 15 Fala E vou caminhar no meio Da angústia e da aflição Eu te livrarei Tu me glorificarás Mas muitas das vezes Esquecemos de clamar a Deus E pedir algo Que estamos necessitando E buscamos E buscamos outras direções Começamos querer Aquilo que não pertence Nem a mim Nem a ti Queremos Fazer o chamado Que Deus Determinou Para o irmão E aí Muitas das vezes Quando as coisas Não começam a acontecer Queremos colocar culpa Nos irmãos Queremos colocar culpa Nos pastores Mas não queremos Assumir O meu chamado Não quero assumir Aquilo que Deus Determinou Para mim fazer Ei Se Deus te chamou Para ser evangelista Faz aquilo que Deus Te chamou Se Deus te levantou Para ser profeta Então busque Fazer a vontade Perfeita e agradável De Deus Porque para cada um de nós Foi dado o dom Mas de qual maneira Nós estamos usando Os dons Os dias de hoje Será que você está Botando em prática Como Eliseu colocou Em prática Para usar o dom dele Porque ele usou Habilidade Qual habilidade Pastor Primeiro ele orou E pediu para Deus Fazer Ei Você tem pedido Para Deus fazer Mas será que você Tem botado O seu corpo Físico Em sacrifício Vível para Deus Não é aquele sacrifício Meus irmãos Do Velho Testamento De animais Hoje nós vivemos Pela graça E o homem de Deus E a mulher de Deus Tem que sacrificar O corpo físico Será que eu e você Temos Consciência Que para ser usado Na presença de Deus Tem que ter sacrifício Qual sacrifício Qual sacrifício Você tem feito Nos dias de hoje Para Deus Será que você tem feito Aquilo que Deus tem mandado Porque muito das vezes Cada um Tem uma função Dentro da casa do Senhor Mas muito das vezes Eu estou olhando Só para as picuinhas Eu estou olhando Só para o que o irmão Está fazendo E eu estou esquecendo De fazer aquilo Que é A direção de Deus Que Deus quer que eu faça E aí Quando os milagres Não acontecem Quando Verdadeiramente As promessas Não começam a acontecer Eu quero voltar Para trás Eu quero olhar Para trás Eu quero voltar Para o Egito E comer cebola Ah, o pastor Não dá crédito em mim Ah, o irmão Me chama de chato Mas Deus está te vendo Tudo o que você está fazendo E Ele quer Que você apenas Se coloque na posição E comece a adorar E fazer aquilo Que Ele tem para você Jonas fugiu Quantos hoje No nosso meio Tem fugido E não querer fazer Aquilo que Deus tem Para ele O Senhor te chamou O Senhor te deu dons Mas será que você Tem usado As habilidades Que Deus te deu Para colocar em prática Será que você Tem abrido mão De tudo Para fazer somente Aquilo que Deus Tem mandado Porque se eu for pregar Chave de carro Aonde eu for Vai ter multidões Se eu for pregar Que Deus vai Abençoar Com uma contia Que você não vai mais Precisar trabalhar Aqui está cheio Mas aonde é pregado A palavra genuína A que salva Que cura A que conserta Muitos hoje Já não querem Mas nessa tarde Se você veio Atrás de resposta De algo de Deus Se você abrir A tua mente espiritual E começar a pedir a Deus E começar a aclamar Tu verás o que Deus vai fazer Porque meus irmãos Nós somos um corpo Cada um de nós Aqui tem dom Cada um de nós Aqui foi escolhido Cada um de nós Aqui foi lavado E remido Pelo sangue De Jesus Mas será que nós Temos botado A nossa feiação Será que eu E você Temos Dado crédito Para os profetas De dentro de casa Será que eu E você Temos dado crédito Para o menos Da obra Porque aqui não pode Ter estrela Porque a única estrela É Cristo É só Cristo Que tem que brilhar É só Cristo Que pode todas as coisas Eu e você Nós não podemos nada Mas quando eu estou Na posição Que começa a aclamar Ele entra com providência Ele tira Todos os embaraços Do nosso caminho E nos honra Antes eu vim para São Paulo Em Minas Deus usou o pastor E falou Olha Vou te levar para São Paulo Mas tu não vai depender Do homem Eu falei Jeová Mas que mistério é esse Tu não vai pagar aluguel Tu não vai depender De ninguém Eu falei Eis-me aqui Vai fazer seis anos Que eu estou em São Paulo E para a honra E a glória de Deus Eu não dependo do homem Eu dependo de Deus E tudo que eu peço Deus me dá E aonde eu chego Deus abre as portas Se você quer Verdadeiramente Fazer aquilo que Deus tem Na tua vida Porque Deus te chamou Ele te capacita Ele abre porta Aonde não tem porta Tem muitos que dizem Eu só vou viajar Se Deus me der dinheiro Eu passei dez anos sem ir na Bahia E quando eu fui na Bahia Eu só tinha duzentos e setenta reais A passagem era duzentos e treze reais E Deus falou É tempo Aí chegou o irmão e falou Não pastor Não vai não Trabalha mais um ano Compra um carro Ou uma moto E você vai Eu falei O que as pessoas tem que ver Na minha vida Não é carro Nem moto Mas é aquilo que Deus fez É aquilo que Deus está fazendo E hoje Sou muito grato a Deus Porque depois de tudo isso Tem meus conterrâneos aqui de lá Que sabem Hoje minha mãe Está nos caminhos do Senhor Sabe por quê? Porque eu obdeci Aquilo que Deus me chamou para fazer Eu coloquei em prática E tenho buscado Me esforçado Para fazer o que Deus quer Porque quando nós se esforçamos Não adianta meu irmão Pode levantar barreira Pode vir o que for Não vai conseguir parar um adorador Não vai conseguir parar O profeta Muitos podem dizer Você não vai a lugar nenhum Muitos podem dizer Para você já era Mas Deus nessa tarde fala Quanto mais se levanta É mais que eu te capacito É mais que eu te levo É tempo meus irmãos É tempo de adorar Mas é tempo de estar Unido no corpo Porque o corpo Precisa De estar unido O corpo Precisa de um E do outro Um corpo Ele anda junto Ele anda numa só visão Ele anda numa só propósito Que vem diretamente do céu Para mim E para a tua vida Mas muitas das vezes Muitos estão correndo atrás De profetada De profecias A qual Muitos Está fora dos caminhos do Senhor Está indo em centro de macumba E está profetizando E dizendo que é de Deus Aquilo que é de Deus Testifica Se um profeta Abre a boca Aquilo que Deus usa Ele Vai testificar Que é de Deus Você não entendeu Aquilo que Deus Levanta o profeta Para falar contigo Vai testificar No teu coração Porque as coisas de Deus Não é com bagunça Mas é com ordem e intercedência É com organização Se nós estamos unidos nessa tarde É porque Deus tem propósito na tua vida Ei Não importa o que falaram para você Não importa o que vão dizer de você Apenas adore Apenas se coloque na posição Porque quando você Se coloca na posição É aí que Deus começa Da pura herança Abre a tua Bíblia em Salmo Primeiro Sabe por que muitos hoje Meus pastores Estão na casa do Senhor E não está se cumprindo as promessas Por falta de obediência Por falta de posição Mas como assim pastor Vou te mostrar agora Porque quando nós estamos na posição Nada impede de você receber o teu milagre Nada impede Da tua bênção chegar Muitos Armaram para Daniel Para derrubar Assim não é diferente hoje em dia Mas Daniel estava na posição Daniel pediu E Deus atendeu Assim eu e você Versículo 8 fala Pede-me E eu te darei As nações por herança E os confins Da terra Por tua Por tua Se eu e você Não estiver na posição Que Deus quer Ei Você pode ir onde for Você pode abrir a boca E falar do jeito que for Nada vai acontecer Mas quando você está na posição Verdadeiramente Unido no corpo Funcionando E obedecendo Tudo que você pede Acontece Acontece Fala comigo Acontece Deus prometeu Para Josué e Caleb Josué e Caleb Estavam na Posição Eles eu estava na Posição Eu e você Temos que estar na Posição do Corpo de Cristo Buscando Funcionar E botar em dias Os nossos dons E botando os talentos Para que os dons Venham a ser prefeito Eliseu Não clamou Eliseu Não murmurou Apenas falou Senhor Abre a visão Espiritual Do Meu servo Ei Nessa tarde Não é diferente Eu e você Temos que estar na Posição Eu e você Temos que abrir Pedir para Deus Abrir A nossa visão Espiritual Porque nós não Podemos nos conformar Com as coisas Do mundo Eu e você Temos que ser Diferente Eu e você Temos que fazer A diferença A palavra do Senhor Fala Que eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Mas para a minha casa Servir ao Senhor Eu tenho que ser Exemplo Eu tenho que ser O porta-voz De dentro De dentro Da minha casa Porque quando eu Sou exemplo Pai e a mãe Que não são cristãos Começa a vir Assim aconteceu Comigo O irmão Roberto Conhece Sabe a história Mas Deus Eu falei para o Senhor Eis-me aqui Me coloquei na posição Para honrar a glória De Deus Hoje minha mãe Está nos caminhos Do Senhor Sabe por quê? Porque eu tenho buscado Ser exemplo Ei Falho Todos nós somos Mas quando nós Obedecemos Ao rei dos reis Nada pode Calar O profeta Nada pode Tirar O chamado Que Deus te deu Se coloca de pé Se coloca de pé Fala Eu tenho um chamado Mas para isso Acontecer Eu tenho que estar Na posição E quando eu estou Na posição Pode se levantar Pode me caluniar Mas não vou conseguir Me derrubar Dá uma salva de palma Para o Senhor Amém E depois bulm Deixeмы Amém Amre Amém 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 Amém